O Acaba é de que é pra cima, acontece, isso é pelo menos... Trash Bandicoot 2 Cortex Pris 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 O quê? O que é isso? Bem, bem, bem. Seu que é um crash, e um criador. Bem, eu me desculpe. Eu me desculpe por a cruel maneira que você trouxe aqui, mas eu mais esperava que... ... Surrounding você há uma série de cinco dores. Deu um dore está um criador bem-vindo. O criador é um criador. O criador é assim. O que é isso? Traga-me o crenço de cristal. Essa é a coisa que eu diria até agora. Vamos falar novamente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL